e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa incrível que acabou de ficar pronta aqui na cidade de Itaiaem litoral sul de São Paulo gente essa avenida é a principal que te leva até a praia nós estamos aproximadamente mil metros do mar uma rua cheia de moradores uma rua cheia de comércios vou te mostrar por esse ângulo aqui ó olha o que a gente tem aqui a gente tem aqui em frente gente a creche ao lado da creche tem um posto de saúde da cidade portão em alumínio Olha que bacana uma casa com portão em alumínio isso é bom que não te dá nenhum tipo de manutenção não precisa pintar não precisa invernizar não enferruja portão em alumínio garagem com duas vagas ou até mais acabamento excelente uma casa imponente Olha que bonita gente o imóvel moderno com gramado aqui na frente isso é muito bom também ter grama um paisagismo aqui ó muito bacana a gente tem também nessa casa um terreno com 200 metros quadrados um terreno que tem 45 de fundos Olha só o pergolado que bonito gente pergolado bacana mesmo uma casa novinha acabou de ficar pronta uma casa moderníssima com três dormitórios vamos lá dentro que eu vou te mostrar tudo depois eu te mostro a parte dos fundos onde a gente tem a piscina espaço por meio que também ficou lindão Olha que sala linda gente encantadora uma sala grande gigante conjugada com a cozinha conceito aberto Olha que bonito aqui tem um painel em 3D a gente tem uma pia em L bem legal aqui dá para colocar geladeira aqui o fogão cooktop janelas e portas em vidro temperado gera com muita claridade para o imóvel Olha só agora eu vou te mostrar a suíte suíte linda também gostei do banheiro da suíte achei muito bom Olha só dormitório grande janela aqui também alumínio aliás tudo aqui em alumínio branco muito bacana banheiro com nicho nicho em granito verde do batuba uma pia também moderníssima legal também porcelanato na parede com muito top o acabamento dessa casa a gente dá uma olhada bonito acabamento muito bem feito uma casa realmente de excelente padrão agora a gente vai conhecer os outros dois dormitórios fica na parte dos fundos do imóvel a gente tem aqui gente 83 metros quadrados de área construída então é uma casa relativamente grande segundo dormitório esse não é suíte mas é um dormitório bom também também com janela em alumínio iluminação em LED aqui o banheiro social também grandão e bonito também olha que banheiro bacana banheiro top segue o mesmo padrão e aqui o terceiro dormitório que também é grandaço bonito também gostei da cor teto mais clarinho as paredes um pouquinho mais escura tipo beijinho ficou bem bonito mesmo café o legal agora vamos lá atrás eu vou mostrar para vocês a parte externa do imóvel gente essa casa tem cinco anos de garantia é só chegar e morar não precisa fazer nada não tem nada para fazer nessa casa ela é perfeitíssima olha o acabamento aqui pingadeira em granito verde ubatuba janela também do banheiro em meio do temperado agora a gente vai conhecer essa parte de trás aqui eu amei essa piscina olha o tamanho piscina top com cascata com banco molhado com hidromassagem com uma borda bem legal também aqui atrás a gente tem um lavabo nessa parte externa lavabo que vai atender essa parte aqui e aqui o espaço gourmet do imóvel espaço gourmet bacana também uma churrasqueira lindíssima toda revestida em porcelanato ali a pia em granito balcão um espação bacana gente tem aqui o chuveirão também tirareia muito bacana essa casa gente eu gostei também do telhadinho aqui de trás porque é todo em telha esmaltada dá uma olhada daqui eu vou fugir do sol para você poder ver olha só o telhado telha esmaltada olha o muro rufo o construtor pensou em tudo nesse modo agora eu vou te falar o preço gente essa casa bacana no bairro jardim santa júlia itanhaém litoral sul de são paulo a mil e duzentos metros do mar aproximadamente avenida principal que avenida europa conhece a avenida muito muito bem e cheia de comércios temos em frente a creche aqui do bairro tem também o posto de saúde a 100 metros desse local tem comércios aqui pertinho tem escola aqui pertinho é um bairro muito bom mesmo um bairro que vale a pena você conhecer de perto conhecer pessoalmente gente sabe por quanto tudo isso pode ser seu tudo isso pode ser ser seu por apenas quatrocentos e cinquenta mil reais vale muito a pena vale cada centavo investido porque a casa é boa de boa qualidade cinco anos de garantia você pode financiar se você quiser pode usar o fgts pode financiar em até quatrocentos e vinte vezes se você gostou do imóvel liga para mim no whatsapp é treze nove oito um dez vinte e dois trinta e um helio imóveis litoral vou ficando por aqui um abração a todos até o próximo vídeo fiquem com deus